Há mais de 100 anos, a Assembleia Paraense é o cenário da realização de muitos sonhos. São tantas festas, casamentos, formaturas, acontecimentos únicos que viverão para sempre dentro de cada um de nós. Foi com esse espírito festivo e transformador que em 2017 começamos uma nova era de eventos no clube com a construção do Complexo de Eventos Sociais e Culturais da Pê. Uma estrutura inédita na região norte que utiliza modernas tecnologias de luz, som e climatização para entregar um elevado padrão de qualidade. O prédio tem capacidade para três salões e um espaço VIP multiuso, estrutura que permite receber uma grande possibilidade de eventos. Os espaços internos contam com o isolamento acústico do chão ao teto. A gente conseguiu fazer um projeto em que ao mesmo tempo podemos ter cinco eventos diferentes. E esses eventos é um não interferir no outro. Os salões recebem até 700 pessoas cada. Todos possuem entrada independente, palco e camarim. No Salão Majestic, uma cozinha industrial equipada com câmara frigorífica. O complexo aponta para o futuro sem esquecer a importância do passado. O prédio abrigo Memorial AP, uma exposição permanente em homenagem aos 100 anos do clube. Construímos toda essa estrutura para entregar o que é de melhor para os associados e para o Estado do Pará. A Assembleia já era reconhecida como referência em realização de eventos. Depois do complexo, essa imagem se consolidou ainda mais. E tudo isso ajudou a incrementar a receita do clube e a renovar sempre um ciclo de investimentos e melhorias. Em menos de um ano de inauguração, quase 50 mil pessoas já celebraram momentos felizes no complexo de eventos. Além disso, o prédio passou a abrigar outras programações que a Assembleia realiza para os seus associados. E também abriu espaço para a realização de treinamentos para os colaboradores. A construção do complexo de eventos gerou inúmeros benefícios aos sócios, que têm 25% de desconto nas locações dos espaços. Isso sem falar que toda a receita dos eventos é aplicada no clube, de modo a suprir as despesas administrativas e garantir que as mensalidades não sejam elevadas e que os preços dos bares e restaurantes estejam sempre abaixo do mercado. O mais moderno centro de eventos de Belém já nasceu com uma reconhecida história de sucesso e com fôlego para seguir realizando muitos ônibus que venham os próximos 100 anos. Música 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 Música